Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série de estática resolvendo mais um exercício sobre vetores de força. Mas antes disso, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. E se você já nos acompanha e quer nos ajudar, você pode se tornando o membro do nosso canal. Que além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos, a um monte de vídeos, mais rique, né, 500 vídeos exclusivos já estão disponíveis. E também eu deixo na descrição do vídeo um link, né, o finalzinho links, aonde você tem acesso a todos os nossos links, grupo no WhatsApp, grupo no nosso site e por aí vai. Dá uma olhadinha lá pra você, se for do seu interesse, né, se for do seu interesse, fica aí o convite. Bom, sem mais delongas, né, vamos seguindo aqui a nossa apresentação. O exercício diz o seguinte, é necessário que a força resultante que age sobre a argola seja direcionada ao longo do eixo X, então essa aqui é a informação importante, e que F2 tenha uma intensidade mínima. Eu quero que F2 seja o menor possível, né, que ele seja a menor força possível, né. Determine essa intensidade, então eu quero saber quanto vale F2, e qual é o ângulo, né, o ângulo, e também qual é a força resultante correspondente neste problema aqui. Bom, como a gente já fez, né, a gente já, desde o primeiro exemplo, a gente fez passo a passo, inclusive, depois no segundo também, essa parte de decomposição, e por aí vai, né. O que é importante, vou só refrisar, né, o que é importante aqui, é nós, é, você tem que ter, né, o conhecimento de geometria, trigonometria, e também, é, na parte de vetores, cálculo vetorial da parte de matriz, mas a gente vai ver isso, é, lá na frente. E, é, você aplicando, né, a lei do seno e cosseno, a gente consegue resolver o problema. Voltando aqui, o que que acontece? A primeira informação diz o seguinte, é, o eixo, é, o, a força resultante, né, que é o que eu quero, a força resultante, ela tem que ser na direção de x aqui. Então, eu quero que a força resultante seja na, é, na direção de x. Bom, o que que nós temos que ter em mente, né, que a gente precisa traçar, vou colocar força resultante aqui menorzinho, que eu vou precisar ali, o fr que eu escrevi vai atrapalhar. Então, o que que a gente precisa fazer nesse caso aqui, né, a gente precisa, de novo, traçar, né, uma paralela àquela força ali, e uma paralela a essa força aqui. Inclusive, né, eu errei o tamanho da força resultante, deveria ter feito primeiro, mas aqui só tá chutado, na verdade, né, é, aqui eu fiz totalmente errado, vou fazer de novo. Vou fazer primeiro os paralelos. Então, o que que acontece, né, eu quero, vou fazer, eu quero fazer assim, desse jeito, só pra mostrar a força resultante, é, na horizontal, que é o que tá pedindo, né. Então, aproximadamente horizontal. Não ficou ainda, né, totalmente horizontal. O que que acontece, né, a gente viu, né, se eu for fazer o triângulo retângulo separado aqui das forças, o que que nós temos? Nós temos aqui a força F1, que vale 800, nós temos a força resultante, que vai agir aqui, e nós vamos ter que ter a força, é, a força F2, que vai agir, ela tem um certo ângulo, né, com a horizontal, né, se eu considerar aqui, eu vou colocar a trancejada horizontal aqui, né, ele vai ter um ângulo. Esse ângulo pode ser, né, vou, vou, é, vou mudar de cor aqui só pra exemplificar. Digamos, F2 pode ser aqui, F2 pode ser dessa forma aqui, ou pode ser, a, o que eu quero dizer assim, eu posso ter ângulo menor, o θ, aqui seria θ menor que 90, esse aqui seria θ igual a 90, e aqui, esse outro aqui, né, seria θ maior do que 90. Bom, dentro disso, o que que a gente observa, né, a gente observa, é, em função disso eu vou ter forças resultantes diferentes também, né, deixa eu só destacar aqui, então eu vou ter uma força, eu teria uma força resultante, vou colocar FR linha, depois eu tenho essa outra maior, FR duas linhas, e teria essa última força resultante aqui, né, até aqui pra frente, FR três linhas, cada uma dessas forças resultantes são diferentes. é diferente em função do quê? Em função do ângulo θ e em função da intensidade F2. Só que, qual a informação que a gente tem? Bom, primeiro que a gente sabe que a, eu quero que a força resultante seja horizontal, ponto. Então eu já tenho a direção da força resultante, essa é, é sobre o eixo X e acabou e não tem conversa. No caso aqui, é, eu, agora a segunda informação, é que a força F2 tem que ser a menor. Se eu for olhar aqui para o desenho, né, o que que é menor, né, vou até destacar de outra cor aqui. Eu tenho essa, eu acabei pegando a mesma cor. Eu tenho essa força aqui, em amarelo, eu tenho a força em verde, e vou desenhar outra aqui, por exemplo, de roxo. E eu tenho essa força aqui, eu já deveria ter feito isso lá na frente. Qual força F, todas elas são F2, né, eu estou fazendo hipoteticamente qual seria a força que eu, é, para a gente tentar identificar qual é a força resultante. Veja o seguinte, só de olhar aqui para, é, o desenho, qual que é a melhor, qual que é a menor força. Eu vou apagar os ângulos ali, é, só para ficar mais, é, ficar mais limpo aqui o desenho. Qual, qual, é, qual, é, é, se eu for olhar aqui, qual força, ela é menor, em termos de força F2. Qual é a força menor para mim aqui? É a força amarela, é a força verde, ou é a força roxa. Nesse caso aqui, está claro que é a força verde. Então, desta análise, o que que a gente chega à conclusão? Que o ângulo θ tem que ser 90 graus. porque se ele for menor do que 90, eu vou ter, é, então vou desenhar aqui de novo, né, só para a gente, então eu tenho aqui, né, a horizontal, eu tenho esse ângulo aqui, eu tenho o caso que eu tenho 90 graus, e o último caso, a horizontal, que eu tenho esse ângulo aqui, então menor que 90, aqui igual a 90, e esse ângulo θ aqui, maior do que 90. Então, o que que a gente viu? Que é exatamente esse caso aqui, ó, força verde. Então, daqui a gente tira que θ tem que ser igual a 90 graus. Então, a gente já identificou qual é a direção de 90 graus. Agora sim, eu consigo desenhar corretamente a força, as forças, né, de maneira coerente, né. Então, o que que a gente tem? A gente tem aqui a força F1, vou mudar de cor para a gente ficar bem destacadinho, a gente tem aqui a força F2, que eu ainda não sei o tamanho dela, e nós temos também, vou pegar uma outra cor aqui, fechando aqui, né, a força resultante. Então, o que que acontece, né, a gente tem, né, se aqui é 90 graus, a gente já falou isso no exercício anterior, aqui é 90 também, aqui é um triângulo retângulo, né, aqui é um triângulo retângulo, e esse ângulo aqui é 60 graus. Então, nesse tipo de exercício, a gente pode fazer tanto para, a gente pode fazer, tentar usar a regra do seno e cosseno, mas, aqui é um triângulo retângulo, né, lembrando que o F1, ele vale 800, e aqui a gente pode aplicar trigonometria diretamente. Então, o que que nós temos aqui, né, se eu aplicar, eu tenho aqui a hipotenusa, e eu tenho ângulo de 60, se aqui é 90, esse ângulo aqui só pode ser 30. Então, se eu aplicar seno de 60, seno de 60 é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa F1. E, por outro lado, cosseno de 60 vai ser o cateto adxacente FR dividido pela hipotenusa F1. Bom, então aqui é só resolver, né, daqui a gente vai tirar que o F2 ele vai ser igual a F1 seno de 60 enquanto que o FR que é a força resultante vai ser F1 cosseno de 60. Eu não preciso nem aplicar a lei dos senos, né, eu posso aplicar a trigonometria direto. Por isso que eu tenho falado, né, que se você não sabe trigonometria você tem que revisar, senão você não vai resolver, né, ó, trigonometria, a parte de geometria da triângulo e o paralelogramo, tudo isso é pré-requisito para o que a gente tem usando aqui os vetores. Então, F1 vale 800 vezes seno seno de 60. Deixa eu melhorar ali que eu escrevi errado. seno de 60 e aqui eu tenho 800 cosseno de 60. Então, daqui a gente tira aqui F2 vale, fazendo a continha aqui, é... Cadê? Tô abrindo a calculadora, 800 60 seno multiplica, então, 692 692,8 newtons e, por fim, o FR vai ser 860 cosseno vezes 400 400 newtons e assim a gente calcula tudo que foi pedido no exercício, né. Então, veja que é importante você ter em mente que é importante você ter em mente que você tem que saber trigonometria não tem jeito, né. Então, você tem que aprender caso você tenha esta dúvida ainda. E a todo momento se você usa... se eu não tenho um triângulo retângulo ou tenho um triângulo qualquer aí a gente aplica ali do seno e cosseno, né. Se a gente tem o triângulo retângulo a gente aplica seno e cosseno direto, né, trigonometria direto. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.